Já estamos de volta, segundo bloco TV Câmara informa, governo de São Paulo apresenta sistema de monitoramento para acompanhar isolamento. O governo paulista apresentou o CIMI São Paulo, sistema de monitoramento inteligente do estado de São Paulo, para prevenção e combate ao coronavírus. A parceria com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM usa dados digitais para medir a adesão à quarentena em todo o estado e também envia mensagens de alerta para regiões com maior incidência da Covid-19. Com o CIMI São Paulo, o governo do estado de São Paulo pode consultar informações georreferenciadas de mobilidade urbana em tempo real nos municípios paulistas. Para garantir a privacidade de cada cidadão, o monitoramento é feito com base em dados coletivos coletados em aglomerados, a partir de 30 mil pessoas. O cruzamento dos dados das operadoras e dos registros de serviços de saúde permite que o governo de São Paulo envie mensagens de texto para a população. Os alertas informam se a pessoa está em uma região com índices elevados de casos da Covid-19, por exemplo, a Grande São Paulo, e um link com informações sobre a importância de medidas de higienização e da quarentena. O CIMI São Paulo também identifica locais com maior concentração de pessoas em pontos estratégicos das cidades. A análise de isolamento social é mapeada em municípios com mais de 30 mil habitantes e também nos bairros de cidades mais populosas, por meio de um índice de deslocamento populacional. O monitoramento é feito em um grande gabinete de mapeamento digital montado no Palácio dos Bandeirantes. As informações serão apresentadas em um modelo de mapa de calor, que indica mais ou menos concentração populacional por localidade e também em diferentes períodos. A análise estratégica digital indica tendências de deslocamento e aponta a eficácia da quarentena em vigor desde o dia 24 de março. A adesão considerada ideal para controlar a disseminação da Covid-19 é a partir de 70%. Os dados do deslocamento em todas as regiões de São Paulo serão divulgados em um boletim diário. O relatório vai apontar as cidades e regiões com mais ou menos adesão à quarentena e reforço em campanhas de conscientização. Prefeito Caio Aocque assinou o decreto que prorroga vencimentos de impostos municipais. Começou a vigorar desde a última segunda-feira, dia 13 de abril, o decreto 8.743, assinado pelo prefeito Caio Aocque. Que altera os vencimentos dos impostos municipais em razão da pandemia do novo coronavírus, buscando facilitar a vida do contribuinte. A Prefeitura justificou que o governo federal aprovou várias medidas de enfrentamento da situação de emergência do coronavírus. Tais como a carência para as empresas do Simples Nacional recolherem seus impostos e lembrou ainda que, em uma situação similar, em 2012, foi ditada a portaria 12 de 2012 do Ministério da Fazenda, que prorroga o prazo para pagamento de tributos federais, inclusive quando objeto de parcelamento. Ao assinar o decreto, ainda justificou que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Supremo Tribunal de Justiça têm decidido que a fixação de prazo para recolhimento do tributo não é matéria reservada à lei. Desta forma, o artigo 1º do decreto estabelece que a segunda parcela do imposto sobre serviços de qualquer natureza deste exercício, incluídas as taxas acessórias, quando o cálculo se der por meio de alíquotas fixas, tem seu vencimento prorrogado de 15 de abril para a data de 15 de setembro de 2020. E o artigo 2º estabelece que a parcela dos Impostos Predial e Territorial Urbanos, IPTUs, que venceram no dia 10 de abril, com pagamento podendo ser feito na última segunda-feira, dia 13, em razão do feriado religioso de sexta-feira, tem seu prazo de pagamento prorrogado para o dia 20 de dezembro. E com essas notícias, chegamos ao final de mais uma edição TV Câmara Informa. Hoje tivemos a presença do médico infectologista, doutor Douglas Batista da Silva, falando sobre medidas para o enfrentamento do coronavírus, um programa especial, hoje um jornal um pouco mais extenso, mas importante, relevante para você que acompanha a nossa programação. Nós estamos transmitindo pelo canal 10TV a cabo, canal 34.3, sinal aberto e digital, é claro também pelas nossas redes sociais. Cuide-se, fique em casa, isolamento, vamos nos proteger, todos juntos, contra o coronavírus. Voltaremos amanhã com mais uma edição TV Câmara Informa. Até mais! Legenda Adriana Zanotto